Você tem aquele hábito, por exemplo, de dar lugar para os idosos? Afinal de contas, em muitas cidades, é lei. Tem até aqueles lugares reservados para os idosos, né? Pois você sabe que tem muita gente que não está nem aí, né? O cara vai lá, dá aquela cochilada... O cara vê o idoso... O cara está aqui, né? O cara vê o idoso, o cara faz assim, ó. O cara dá aquela cochilada, vira para o outro lado, dá aquela disfarçada, né? Só que uma motorista, ela percebeu essa jogadinha dos passageiros quando vira um monte de idoso em pé. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, ó, é o seguinte, pessoal. Só vou tocar esse busão aqui quando vocês derem lugar para os idosos que estão em pé. Macha essa motorista, é uma motorista. Macha, né? Quer ver? Acompanha aí. Quem pega ônibus todos os dias em Curitiba ou região metropolitana tem muito tempo, todos os dias, para perceber cada um dos detalhes e problemas desse sistema. E são muitos problemas. Superlotação, poucos ônibus, horários muitas vezes atrasados. Mas tem uma particularidade que causa confusão dentro dos coletivos. Isso é assento preferencial. Ou negócio para dar problema entre os passageiros. Eu, muitas vezes, de pegar e dar lugar, né, para as pessoas. Até para, assim, para a grávida, para os idosos, né? É difícil, hein? Não dá. Ficar de pé, muitas vezes. Sim. Quer dizer, todas as vezes. Nem todo mundo tem consciência na hora de ser generoso e dar lugar no ônibus. Mas hoje, vamos conhecer uma motorista do sistema do transporte coletivo que quer mudar isso daí. E é um belo exemplo. Quem primeiro descobriu essa história foi a Bárbara. Dia desses, ela pegou o ônibus ligeirinho, o campo comprido, como faz sempre. Mas a atitude da motorista lhe chamou a atenção. Enquanto houvesse idosos e uma gestante em pé, ela não arrancou com o ônibus. Bárbara postou o que viu nas redes sociais. Com a foto que tirou ao lado da motorista a linha dura. A notícia repercutiu. Mais de 10 mil curtidas e inúmeros comentários. Mas, afinal, quem é essa motorista? A gente vai pegar exatamente o ligeirinho que a Salete faz, que é o nome da motorista. Dentro do coletivo, chegamos mais à frente para conversar com a Salete. Olha, eu sou motorista do transporte coletivo há 15 anos. E desde que eu iniciei no transporte coletivo, eu sempre dei prioridade para quem tem a necessidade de usar o assento. Entre as paradas nos tubos e terminais, chega a hora do aviso. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu preciso que vocês deem uma olhada, se não tem nenhum idoso, uma gestante, a mãezinha com a criança no colo, em pé. Por gentileza, cedam os seus lugares aí, para que a viagem seja bem tranquila. As pessoas já chegaram a te xingar, alguma coisa assim? Sim, isso sempre acontece. Todas as vezes que eu peço, sempre acontece. Quem pega ônibus com a Salete já viu outros passageiros não gostarem nada da atitude da motorista. Um monte de mulher, homem, dando risada. Por sorte, os que não gostam são minoria. De resto, Salete não tem só passageiros, não. Tem fãs mesmo. Eu achei muito lindo, porque ela não tinha a obrigação de fazer isso, mas ela sentiu, partiu dela fazer isso. A empresa não pediu para ela fazer isso. É um amor, é um afeto. Tem que ser mais motorista, sim. E agora, quem se junta aos fãs antigos da Salete é a Bárbara. Agora, meus amigos, eu pergunto uma coisa para vocês. O que seria das boas atitudes se não fosse alguém que viu e divulgou? Eu achei isso o máximo. Teria que ter o post. Não sabia que ia ter tanta repercussão dessa maneira. Eu gosto muito de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. E levar a vida aí da melhor maneira possível, dirigindo sempre da melhor maneira possível.